Música Sabe aquele colega que tem total domínio de todos os procedimentos, protocolos e rituais do mundo corporativo? Essas pessoas fazem de tudo para garantir a sua sobrevivência e ascensão na empresa. Eles humilham os subordinados, não assumem erros e atribuem aos outros. Submetem colegas a acessos de fúria ou em atos extremos promovem demissões. O comportamento pode ser confundido como excêntrico, desde que devidamente compensado por suas contribuições aos resultados do negócio. Para falar sobre esse assunto, está aqui Amália Sina, autora do livro Psicopata Corporativo. É um prazer receber você aqui no Foco em Gestão, Amália. E eu gostaria que você explicasse para nós, para os nossos telespectadores, como é que se descreve um psicopata corporativo? Obrigada, bom dia. Hoje, 4% da população mundial é psicopata. 3% são homens, 1% são mulheres. No Brasil, a cada 25 pessoas, uma é psicopata. Então, dificilmente alguém passa pelo mundo corporativo, trabalha, se tem encontrado um psicopata. Se você não encontrou, você pode estar vivendo, e se não está vivendo, viverá. Então, é uma situação complexa. Esse é um ser, vamos chamar assim, de difícil acesso. Dificilmente você consegue detectar um psicopata, porque ele é uma pessoa camuflada. Ele tem um charme superficial, ele é capaz de te comover, de te envolver. É uma pessoa que dá resultados rápidos, de forma muito rápida, ele te envolve na situação inteira que ele quer construir. Ele é um ser que tem capacidade de simular, ele mente o tempo inteiro. Então, ele constrói uma história toda em torno dele, e você acredita. Mas é um ser que tem interesse único, que é ele próprio. Quando você diz que ele cria uma história e tem a capacidade de viver essa história, é ele vivendo essa história, para ele é uma verdade absoluta, é uma realidade aquilo. É isso que ele faz? Ao longo do tempo, ele vai construindo pequenos detalhes, e ele constrói uma história que depois ele próprio acredita. Para detectar isso, você tem que ir sentindo se ele escorrega em alguns detalhes, e isso vai acabar aparecendo. Essa pessoa, ela não é doente, é uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, ela entende que aquilo causa o mal, mas ela não sente culpa, ela não tem arrependimento. E é aí que mora o problema, porque quando ela não sente culpa, ela não se arrepende, então ela continua fazendo. Ela só tem o interesse, que é tirar de você aquilo que pode trazer para ela um benefício. Quando você diz que ele é um ser sedutor, ele normalmente seduz as pessoas mais pelo lado emocional? Como é que é essa sedução? A sedução passa, em primeiro lugar, pelo lado emocional. Ele consegue analisar quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, e ele vai atrás do que são seus pontos fracos. Ele te envolve, porque ele te compreende, ele tem capacidade de sentir o que ele pode tirar de você. Mas para tirar de você, primeiro ele dá. Ele dá a sensação de que te acolhe, que traz para você algum benefício, você baixa a guarda, e aí ele te pega. Ele é aquele sujeito sedutor, que acolhe as pessoas com palavras bonitas, palavras de carinho, muitas vezes, e na verdade o que ele quer é ter um benefício em cima daquele processo todo de sedução e aparente relacionamento próximo. É, ele consegue logo de cara te passar uma imagem positiva. É uma pessoa que, em geral, chega muito cedo no trabalho, sai mais tarde, está sempre solicita. Todo mundo que pergunta para ele se ele pode ajudar, ele está sempre lá. Mas ao mesmo tempo também pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que tem reações um pouco mais intempestivas, e aí as pessoas podem pensar, ah, esse é o jeito dele. Ah, essa pessoa é um pouco estourada. Porque ele estabeleceu muito bem um relacionamento. Exato. Então as pessoas toleram o jeito dele ser. O grande problema do psicopata é quando ele tem poder. Quando ele convive num ambiente que é a pressão, um ambiente hostil. Nos dias que a gente está vivendo, por exemplo, existe crise. Então você tem que sobreviver dentro do trabalho. Você precisa encontrar um lugar. Porque hoje o desemprego está aí, a faca na garganta das pessoas é constante. Então as pessoas toleram essa situação. E é aí que fica um ambiente completamente favorável para surgir o psicopata. Então ele sabe lidar com a situação. As empresas, para você ter uma ideia, elas consideram que isso é uma qualidade. Porque ele consegue, através da pressão, ter o resultado. Então você tem dificuldade para separar o que é o resultado do que é uma pessoa que está tendo uma atitude doente, vamos chamar assim. Hoje ele é o doente dentro da empresa. Ele é um ser, como você bem colocou no início da entrevista, ele é um ser que sabe lidar muito bem com a adversidade, sabe lidar com pressão? Ele é um camaleão. Então ele sabe muito bem se adaptar. E hoje em dia, não é de agora que vem um psicopata. Se a gente for analisar a nossa história, a história da humanidade, o psicopata existia desde aquela época. Mas era visto como um vencedor. Era aquele que vinha para as batalhas, aquele que destruía. E isso era visto como algo positivo. Ele vinha e conquistava espaços, reinos. E ele matava. Mas tudo aquilo era visto como bravura. Claro, nós deixamos de ser bárbaros em alguns aspectos. Hoje ainda existem algumas coisas que são bárbaras na nossa sociedade. Mas ela está controlada. Então estes homens, mulheres hoje, que fazem isso, ainda são vistos como destemidos, como pessoas pragmáticas, objetivas. E são características hoje consideradas fundamentais para você lidar com a crise. Amália, além de todos estes pontos que nós colocamos agora, que dica você daria para os nossos espectadores para que eles começassem a observar e conseguissem identificar? Sem o objetivo, claro, de rotular as pessoas. Mas para que fiquem atentos no dia a dia. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é um entendimento. Buscar conhecimento. O conhecimento está disponível, apesar desse assunto ser extremamente velado dentro das empresas. Quando você desbuscar esse conhecimento, é doença ou não é doença? Primeiro ponto. O psicopata não é doente. Não é doente. Ele nasce psicopata. Essa atitude não tem cura, à medida que não é uma doença. Então não existe remédio que você toma e deixa de ser psicopata. É um tipo de ser, que eu chamo das trevas, porque ele tem um problema de comportamento e um problema mental. Ele tem sim dificuldade para se relacionar socialmente. Mas ele faz isso de caso pensado, ele sabe muito bem como agir. Para a pessoa então ter algumas coisas para poder lidar com isso, o primeiro objetivo é identificar. É tentar ver que tipo de atitude você pode detectar que a pessoa é psicopata. São pequenos detalhes que vão crescendo. Hoje ele faz uma brincadeira, amanhã ele te coloca numa situação vexatória, depois ele te ofende, ele te pressiona. E aí você começa a perceber que é de passo em passo que ele vai crescendo na empresa, crescendo nos negócios e te fazendo sentir menor. Então esse é o primeiro passo. Identifique-o. A segunda é através deste conhecimento que você vai buscar, lendo, conversando com pessoas, assistindo programas como o seu. E identificando, você tem que aprender a lidar com ele. Como é que você faz para se proteger? O que você faz para não ser vítima das investidas desse tipo de pessoa? E para isso é só o conhecimento, porque existem técnicas para você viver com esse ser humano. Porque você não pode pedir demissão, porque você precisa ganhar o pão, então você precisa trabalhar identificando esses pequenos movimentos. Uma das coisas que acontece, e a pessoa tem que estar atenta, é que eles são muitas vezes explosivos. Depois eles vêm e te pedem desculpa. Como eles são sedutores, eles pedem de tal forma que você acredita. Então essas mentiras de forma contumaz, que ele fala hoje e amanhã ele volta atrás, é um dos pontos que você deve tentar. Então a gente pode dizer que ele é um sujeito sedutor, não é comunicativo, mas é um excelente comunicador. Se comunica muito bem, articula muito bem as palavras e por conta disso é um sujeito sedutor. E a gente pode caracterizá-lo como um sujeito mentiroso também? Ele tem uma oratória maravilhosa, ele consegue iluminar uma sala inteira com o assunto que ele aborda. Mas é tudo superficial. Ele fala de quase todos os assuntos, mas se você for um pouquinho mais profundo, você vê que não tem uma essência. É raso. É raso. Ele fala de determinados assuntos como se ele fosse dono daquela verdade. É, expert do assunto. É, como se ele tivesse uma experiência profunda daquilo. Uma pessoa mais atenta, mais instruída, começa a perceber que aquilo não é verdade. Só que esse homem ou a mulher tem poder. Então ele encerra o assunto quando ele quer. Então é muito difícil você detectar. Então isso é uma atitude de pessoas que, em geral, querem manter o poder a qualquer custo. Olha, o papo está muito interessante. A gente vai continuar essa conversa. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com a Amália Cina para falar sobre o psicopata corporativo. Não sai daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Amália Cina, autora do livro Psicopata Corporativo. No bloco anterior, ela definiu o perfil do psicopata corporativo e explicou como identificá-lo no trabalho. Amália, nós falamos no primeiro bloco muito sobre a questão do psicopata no mundo corporativo. A gente pode dizer que existem psicopatas no meio da política também? A política nada mais é do que uma corporação, uma organização. E, sendo assim, equivale a chamar de psicopata corporativo. Existem pessoas que têm o mesmo tipo de atitude e, num ambiente onde haja muita competitividade, muitos concorrentes, muita luta pelo poder, é natural que esse ambiente se torne bastante propício para a criação de psicopatas. Sim, nós temos psicopatas na política do Brasil, na política do mundo. Então, dentro desses 4% de psicopatas no planeta, com certeza existem vários dentro da política. Os políticos fazem parte desses 4% também. Os políticos são pessoas e eles também estão presentes nesse tipo de problema. Essa característica como psicopata que nós estamos falando aqui, isso é uma coisa que a gente pode atribuir só a quem é chefe ou não necessariamente? Como é que é isso dentro das empresas? O chefe é aquele que tem mais poder, então, supostamente, ele tem mais ação sobre esse tipo de atitude. Mas a gente não pode se enganar, porque o psicopata está em todos os lugares, ele permeia todo o ambiente. Então, você pode sim, com certeza, encontrar o psicopata de baixo para cima, nos seus pares, na lateral, eles podem estar minando um chefe, eles podem criar um ambiente numa forma de liderança escondida. Como o assunto é muito velado, ninguém fala, ou quase ninguém fala, sobre o assunto dentro das empresas, então, eles estão camuflados, escondidos dentro desses ambientes. Eles podem fazer como a água no castelo. A água entra embaixo do castelo e vai minando aos poucos a estrutura, até que um dia o castelo cai. Então, você pode ter um chefe que caiu. Ele nem sabe por que ele caiu, mas foi um psicopata escondidinho, que pode fazer, por exemplo, uma ligação anônima, que pode trabalhar contra ele, falar nas costas, entregar um dado errado para ele, e o chefe cai. Também é mais fácil identificar quando um chefe cai. Em geral, um subordinado, ele está escondido, ele está, vamos dizer assim, escondido de uma forma que você não consegue ver poder nele. Só que o poder não é aquele de mando. O poder é o poder de fazer o mal. Quando o psicopata, ele não tem culpa, então, eles não se sentem de forma nenhuma fazendo o mal. Ele pode prejudicar tanto o chefe, quanto o seu par, quanto um subordinado, quanto a corporação como um todo. Se ele se sumar com você, se ele olhar para você e achar que você é uma ameaça, de qualquer tipo, seja você chefe, subordinado, colega de trabalho, ele vai se preparar e ele vai te atingir. O que eu tento mostrar nesse livro é como é que você se prepara, como é que você cria ferramentas de proteção para não ser mais uma vítima. As vítimas hoje, elas se machucam de tal forma que já existe estatística que dá conta de que uma grande parte do gasto com a saúde vinda do governo, investimento que se faz, deriva de problemas que vêm de saúde do trabalho. Saúde é essa derivada de absenteísmo, ou seja, quantas pessoas faltam, problemas de depressão, as pessoas sofrem todo dia, voltam para a casa dela, lambem suas feridas, sofrem com a família e voltam amanhã para sofrer a mesma coisa. Então, esse psicopata, ele não destrói só vidas naquele dia, no trabalho dele, ele destrói famílias inteiras. E ele destrói, vamos chamar assim, por último, mas não menos grave, os negócios. Porque se ele não trabalha bem, a equipe não trabalha bem, a empresa perde. Então, eu acho uma falha muito grande hoje, a gente não ter esse tipo de assunto na pauta do dia a dia da empresa. Eu sempre digo que muitas vezes os gestores, eles param, muitas vezes de forma semanal ou até diária, para fazer reuniões e discutir sobre os negócios. Mas pouco eles fazem parar e fazer reuniões para discutir sobre pessoas. Eu acho interessante você falar isso, porque esse tipo de atividade está basicamente delegada ao RH, aos recursos humanos, que muitas vezes não estão preparados os departamentos para lidar com um assunto desse. Então, quando a pessoa tem problemas, ela é chamada, é feita uma avaliação de desempenho, olha, você não está fazendo isso certo, aquilo é errado, mas ninguém analisa, ou quase ninguém analisa, o que aquilo está causando dentro da empresa para os seres humanos que estão lá e, por último, para os negócios. Nós estávamos conversando antes da entrevista e nós estávamos falando sobre o número. Esse sujeito é um cara que normalmente, ele tem atrelado a todo esse perfil que a gente desenhou aqui, ele tem uma coisa que é importante para as empresas, chamado número, chamado resultado. Esse cara é um cara que traz o resultado. Aí a gente estava comentando e você falou, se deixar o número de lado, fica mais fácil perceber quem é seu indivíduo. Que dica você daria para as empresas para observar esse psicopata dentro da corporação, deixando o número de lado? Como é que é isso? Ele é um cara de alta performance? Ele é um cara realmente de número? Ele é um homem ou uma mulher focado em entregar aquilo que a sociedade pede, o que quer que seja. E resultado, numa situação que a gente vive hoje no mundo, com uma velocidade insana, onde a gente vê que a tecnologia é muito forte, Então essa pessoa, ela sabe se projetar, ela se vende muito bem dentro da empresa. Então a empresa compra. A empresa sabe que precisa de muito empenho, que precisa ter um tipo de personalidade que é chamada de pragmática, mas pode ser vista também como muito agressiva. Se você olhar hoje os modelos de empresas que a gente tem por aí, as pessoas não pensam mais em equipe. Elas pensam o seguinte, você entrega resultado e você tem meia hora para entregar, não entregou, você está fora. Então uma faca na garganta faz todo mundo, ou quase todo mundo, lutar com as armas que tem. E hoje em dia as armas não são só brancas e, vamos chamar assim, brangas. Elas são armas violentas, perigosas, e o psicopata usa essas armas muito bem. Ele sabe puxar o sabre, vamos chamar assim de maneira figurada, e lutar se ele tiver que lutar. Ele não tem problema nenhum em passar por cima de quem quer que seja para demonstrar seus resultados. E você está certo, ele entrega sim resultados. Porque ele sabe que aquilo é fundamental. O que não quer dizer que os resultados foram conquistados por ele. Ele pode tomar parte daquilo que não pertence a ele. Ele pode assinar projetos que não pertence a ele. Porque ele vai esconder, ele vai camuflar quem quer que queira aparecer mais do que ele. E é um sujeito, como a gente já falou, muito envolvente. Então, de certa forma, todo mundo acredita que foi ele. Existe alguma coisa em específico dentro das corporações, uma, duas, três, não importa a quantidade, que mais incomoda o psicopata? O que o psicopata entende, ou por parte de uma organização, ou por parte de um par ou de um subordinado, como um afronto? Tem alguma coisa, alguma característica específica? Tem sim. Uma das coisas que os psicopatas não gostam é quando você se torna alguém concorrente, que pode parecer melhor que ele, aos olhos dos outros. E melhor em qualquer sentido. Não é só no número. Você pode ser uma pessoa com um pouco mais de brilho que ele. Uma pessoa que tem um certo humor que agrada. Uma pessoa que se veste melhor que ele. Pode ser uma pessoa que parece trabalhar mais horas. Uma pessoa que seja um pouco mais interessada em crescer na carreira. Que planeja um pouco melhor. As pessoas que vão mais lentamente, mas são consistentes. Porque o psicopata, ele trabalha por impulsos. Ele, hoje, pode não estar fazendo uma coisa bem feita, mas amanhã de manhã ele vem com uma estratégia extremamente montada e entrega o que se pede. Ele tem medo de pessoas que possam se tornar ameaça. E ele pode simplesmente cismar que é você e você não tem ideia que você o ameaça. Então ele vai pra cima de você, de um jeito ou de outro. Não acredite que o psicopata irá buscar alguma coisa boa pra você. Como ele não tem culpa, ele não tem arrependimento, então ele não se importa com o seu sentimento. Ele não sente nenhuma piedade, zero de misericórdia. É um ser que a gente sabe que não será curado. Então nós precisamos detectá-lo, saber como lidar com ele. E o quanto antes, eliminá-lo de dentro das organizações. Amália, esse psicopata, além de todas essas características no ambiente corporativo, extra ambiente corporativo, ele tem dificuldade de relacionamento? Ele continua sendo um ser que eu chamo das trevas, porque ele está preocupado com ele. É difícil você ver um ser humano que não se importa com o outro, vivendo bem em qualquer ambiente que seja. Este ser, ele pode destruir empresas como ele destrói a própria família. Dificilmente ele conseguirá ser diferente. Então ele é um câncer espalhado por todos os lugares, comendo aos poucos o tecido da sociedade. Amália, muito obrigado pela entrevista. Agradeço a tua participação aqui no Foco em Gestão. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade. Agradeço a tua participação. Agradeço a tua participação. Agradeço a tua participação. Agradeço a tua participação. Obrigado.